Música O rio que virou uma estrada repleta de pedras Esse percurso que seu Lúcio faz, antes era feito só por barco Tá faltando peixe, segundo ela falou aqui, que coloca as redes na água, passa a noite, amanhece o dia Tira às vezes dois, três cari e às vezes alguma curimatazinha Esse é o peixe que eles estão pegando aqui, que não dá nem para alimentar a família Na verdade o que nós estamos já pensando para o próximo inverno, tá? Porque isso aqui são frutas que alimentam nossos peixes do rio Xingu Aqui eu estou com um galho do camu-camu, que é o sarão que nós chamamos aqui na nossa região Aqui estão as flores que não chegaram a vingar por causa da chuva do mês de agosto e setembro Alguns pés estão nessa forma, que era para todos estarem desse jeito São frutas que nessa época era para estar todos assim, quase de galho arriado E que quando elas vão crescendo, os galhos vão arriando, tá? Fica tão carregado que eles arreiam E esse ano, com toda certeza, vai ter esse carcer de fruta para os nossos peixes A estiagem que afeta os rios da Amazônia e até de outras regiões do Brasil Tem castigado pescadores Depois de um dia inteiro no Xingu, a UCI e o parceiro de pesca Só conseguiram pegar espécies que não tem muita saída no mercado de Altamira, interior do Pará Alci, explica para a gente, para o povo que vai assistir, que não conhece as espécies aqui da bacia amazônica do rio Xingu Que peixes são esses aí que você conseguiu pescar? Aqui tem a pescada pouca, topunaré muito pouco Tem crumatário, idônia, pacuzinho Aí tem essa salada aqui que a gente quase não usa para vender, né? Que é a cachorra, o caibo, a piranha, o cari E a água está quente demais, quente, quente Quando dá duas horas da tarde aqui, você vê o peixe buhando, assim, ó, oxigênio aqui, assim Pode ver, para você levar para filmar para ver A curumatário sai buhando assim, ó, três, quatro horas da tarde Porque a água está quente igual um caldo, o peixe nem para beber Aí o peixe não se acumula aqui, apelo Sai assim, tudo largo, onde tem um vento, uma coisa, tudo está mais firme Quantos metros de maiadeira que bota para pegar esse peixe aí? Aqui tem quase mil e poucos metros, só que nós usemos aqui Nós peço com dois mil, dois mil e poucos metros de reino aqui Há 20, 30 anos atrás, ninguém viu isso aqui A situação que nós nos encontramos hoje está precária Nós praticamente, os pescadores, estamos abandonando a pesca para cá, para cima Porque está difícil A Railane é pescadora há mais de 10 anos e tem quatro filhos Com a seca no rio, ficou impossível sustentar a família somente com a atividade da pesca Ah, mudou muita coisa, aqui a gente antigamente pegava muito peixe Hoje você bota a maiadeira, não tem mais peixe Aqui essa área aqui está muito seco Você subir a Mata de Chã, você tem que empurrar o barco para você poder passar Lá na frente você passa com a água aqui, puxando o barco para poder subir Está totalmente mudado, muito mudado Não era assim, Railane? Aqui tinha água em abundância? Sim Mesmo no período mais seco do ano, no caso, o nosso verão, o verão amazônico? Sim, secava, mas não desse tanto, entendeu? Aqui no inverno, essas árvores aqui, elas praticamente cobrem Ficam só os galhinhos, as pontas dos galhos lá de fora Aí no verão, ela vai até na beira da estrada de seca No inverno passa tudo aqui de água, né? E peixe mesmo está difícil Os pescadores ornamentais também sofrem com impacto na bacia do Xingu Um deles é o Jackson, que está nesse ramo há mais de 30 anos É muito grave a situação, porque os nossos peixes estão com muito problema na questão da água A água aqueceu muito, entendeu? Então, isso está sendo uma problemática muito séria Que os peixes estão desaparecendo, entendeu? Já é um impacto gravíssimo, principalmente para nós do ornamental Que os nossos peixes são peixes que não são migratórios São peixes territorialistas Eles não são peixes que migram como os peixes de consumo Que eles podem migrar daqui a São Félix do Xingu ou para o Iriri É diferente, o peixe ornamental, eles são localizados, entendeu? São territorialistas, eles não mudam Por conta da seca severa no Rio Xingu, Belo Monte, a maior usina 100% brasileira Responsável por gerar 11% da energia no país Só consegue operar com duas das 18 turbinas Mas o impacto não atinge só a categoria dos pescadores Os agricultores registram prejuízos nas lavouras de cacau Sem chuva, alguns precisaram irrigar para evitar a morte dos pés E a prática se torna frequentemente na região que produz 40% das amêndoas do Brasil A dona Raimunda se antecipou Ela mora às margens do Xingu e levou antes da estiagem adubo para a lavoura Porque nesse período as embarcações ficam encalhadas Os moradores enfrentam um longo caminho de areia e alguns pontos até Julama Eu sou do antes, né? Porque eu fui criada na doutrina Que o amanhã pode que eu não amanheça, então tem que fazer hoje Eu me antecipei, levei meu adubo, levei minhas coisas, fiz compro para ficar E me reservei com a amêndoa do cacau que eu colhi Meu cacau não deu muito por causa da testiagem E se fosse agora para me transportar isso, seria impossível Momento Agro Oferecimento Secred No Secred não é só dinheiro, é ter com quem contar Intergrãos, insumos e produtos agropecuários Amigos do Campo, produzindo novas histórias Música Música Música